Esse é o Plague Moral, pra tocar seu coração Olhando para o céu, tento não chorar Lembrando a falta que você me faz Já não sei mais quem sou, não sei pra onde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo E se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor, como esquecer Eu sorriso os bobos com você Se eu pudesse voltar Iria me entregar Meus sonhos, os meus planos, o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo E se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Alô Mariosa Rocha, que canção maravilhosa E se ainda lembra do que a gente fez